João Grilo Opa, opa Eu sou Sou o João Grilo Venho Enfim Vivi metade da minha vida no Luxemburgo E a outra metade aqui em Portugal Toco piano, escrevo música Tenho influências bastante variadas Muitas que são musicais, mas não só Poesia e cinema Mas neste momento Ando especialmente Interessado em IQs E em poemas Pequeninos, que não são necessariamente IQs porque não obedecem às regras Aquelas regras específicas Mas E em cinema E a minha vontade No futuro é Para já de fazer um trabalho mais Transdisciplinar Ou seja, que tenha Relações com áreas como a dança Ou o teatro Ou o cinema Interessar-me imenso Trabalhar com cinema Mas também Nos meus próprios Concertos Tenho vontade Que Que o corpo Ou seja Que a linguagem gestual Passa a assumir um papel Mais predominante E E há esta questão Neste momento Que está muito relacionada Com as coisas que eu ando a pensar Que é Que é tipo Como é que tu representas A vulnerabilidade E como é que isso é representado Em música Ou noutras áreas E como é que tu fazes objetos Que são tão frágeis Que a sensação das pessoas Ao contemplá-los É de Ai, eu tenho que cuidar Deste pequeno mistério Pronto E isto é o que eu sei Que é em termos muito vagos E pouco Pronto Ou seja No fundo Isto pode materializar-se Em muitos Objetos diferentes Mas interessa-me Fazer vídeo também E música E explorar Ensemblos diferentes Que tenham Pronto Orquestrações Um bocadinho mais atípicas Por exemplo Neste momento Estou a começar a trabalhar Com um trio Que é piano eletrónica E duas flautas E na verdade Sonho com fazer Piano eletrónica E 20 flautas Mas apetece-me isso Também O mesmo instrumento Repetido várias vezes E apetece-me Encontrar Assim Qualquer coisa Assim Também muito Simples Chegar a uma Simplicidade tão extrema Que dói E que te emociona A inspiração Tem que ver com isto Que eu referi Que é Eu andava a pensar Nesta Nesta coisa Da fragilidade E de nós sermos frágeis O mundo ser um bocado frágil E apetecia-me ter E isso também misturado Um bocado Com um certo lugar Do absurdo E então apetecia-me Construir pequenas paisagens Com o cureto Que tivessem um bocado Que dessem um bocado Essa sensação De uma coisa Que é Meia absurda Meia cómica Mas Mas melancólica Ao mesmo tempo E depois Para além disso O que eu acho Mesmo fixe Teres um ensemble Grande É que podes Pensar naquilo Mesmo enquanto Paisagem Tens muitas camadas Muitas hipóteses E a mim Interessava-me explorar Essa questão Mais tímbrica E mais abstrata Do som Que pode ser feito Neste ecossistema De músicos Eu acho que a porta já se tem sido Mesmo importante Para criar uma noção De comunidade E de pessoas Que estão a caminhar Em conjunto E que lhes é permitido sonhar Percebes? E arriscar E isso é mesmo Ou seja Não acontece assim Tão frequentemente Daquilo que eu Que eu me tenha percebido E porque acho mesmo Que é uma Que está a ir num sentido De Cada vez mais De poder ser exploratório E de permitir Que hajam Várias abordagens Percebes? Não me parece Que seja Limitador Tipo É sobre esta estética Ou é sobre Claro que está associado ao jazz Mas dentro disso É bastante Aberto E portanto Isso obviamente Tem uma influência Enorme em mim Pelas oportunidades Que fui tendo Com a porta jazz Mas por isso Ter um impacto No conjunto De pessoas E portanto Na minha vida Também Claro Não me parece Não me parece Não me parece Não me parece Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.